Bom, galera, atualização pra vocês dos escudos, galera. A gente atualizou aí os escudos das principais ligas e das quatro divisões brasileiras, série A, B, C e D, beleza? Então, vou deixar o arquivo aí pra vocês em RAR. Vocês podem aí tá abrindo o in RAR, o 7-Zip também funciona, beleza? Aqui mesmo no arquivo, ó, vocês vão ver essas duas pastas, não precisa nem extrair, galera. Vocês vão aí no seu jogo, clica aqui com o botão direito, beleza? Abriu o local do arquivo, vai abrir aqui a pastinha do jogo, tá certo? Vocês vão pegar aqui esses dois arquivos aqui que estão dentro do arquivo in RAR, né? Essas duas pastas, beleza? Vai colocar aqui, ó, na pasta Teams, abre a pasta Teams, é só arrastar aqui pra dentro, galera. Sem sofrimento aí, ó, já extraiu, agora tá movendo pra dentro da pasta, beleza? São 217 itens, duas pastas e 215 arquivos, né? 215 escudos, beleza? Então vai mover aí, ó, já tá aparecendo os nomes aqui. É bem rápido, tá certo? Vocês vão ver aí que vai pedir pra substituir, vocês vão substituir, tá certo? Todos os arquivos, 430 porque são 215 mini escudo e 215 escudos normais, tá certo? Então vou substituir aqui e vou mostrar pra vocês o jogo, como vai ficar aí com os novos escudos, que ficou bem legal, faz tempo que a gente queria fazer essa alteração. Vou aqui, então, abrir o jogo, beleza? Vou fechar aqui, você pode fechar tranquilo, pode excluir, pode deixar aí pra fazer backup, tá certo? Vou abrir aqui o jogo, galera, e pra mostrar pra vocês aí, então, o novo jogo, como vai ficar, então, agora a tabela de classificação, vai ficar show de bola. Versão mobile também a gente atualizou, beleza? Eu peguei a patch aqui de 15 ligas, mas só pra ser mais rápido aqui o vídeo, tá? Da atualização pra vocês, mas pode ser qualquer patch aí de 30 ligas, 50 ligas, 115, 224 ligas, beleza? Vocês podem fazer com qualquer um. A gente tá lançando a atualização aqui dos escudos, logo a gente vai lançar também as narrações aí, tá certo? Que os links anteriores estão inválidos, e também vamos lançar uma patch de troféus aí, alguns troféus que estão faltando, beleza? Troféus, né? Então eu tô pegando aqui a de 15 ligas só pra mostrar pra vocês, vai estar na próxima patch também de atualização dos elencos, tá bom? Os escudos novos, se vocês desejarem aí. Mas quem já quiser colocar aí no Brasfoot pra dar uma diferenciada, tá certo? Já fica a dica aí pra vocês, ó. Vou aqui selecionar as 15 ligas, tamo também investindo aqui, galera, ó. Nos logos aí das ligas, né? Brasileirão, Argentina, tem do Paraguai ali. Quem sabe aí vai dar certo, a gente vai mostrar pra vocês também. Se vocês quiserem, já tem vídeo aí no canal mostrando como vocês podem modificar. A gente tá criando um Brasfoot aí já modificado pra deixar pra vocês baixar e ficar igual Champions Game logo, logo, beleza? Vou aqui iniciar o jogo só pra mostrar os escudos pra vocês. Aqui na Alemanha a gente modificou alguns, tá certo? Vocês vão poder ver aí. No Brasil é o principal, né? A gente mexeu aqui nas principais divisões. Vou ver se eu consigo aproximar aqui pra vocês dar uma olhada aí nos elencos, né? Vocês podem ver aí alguns times já modificados, tá certo? Aqui mais abaixo, acho que assim fica melhor, né? Pra enxergar aí, beleza? Mas eu vou mostrar mais de perto aí cada liga pra vocês terem uma noção de como ficou os escudos atualizados, modificados aí, tá certo? Aqui não vou jogar torneio de pré-amistoso aí e tal, temporada. A gente vai iniciar aqui no América Mineiro, né? Provavelmente. Já vou mostrar aqui, ó, o América Mineiro, tá certo? O escudo dele ficou assim. Tem um relevo ali, ó, uma claridade... Tá mais claro, vocês vão perceber. Principalmente na versão mobile ficou bem legal. Mas eu vou mostrar aqui, ó, os times que fica mais fácil vocês enxergarem os escudos, né? Tem o América Mineiro. Deixa eu só colocar aqui, galera, ó. É... Pra vocês enxergarem mais. Aqui, ó, fica melhor assim, né? Atlético Paranaense também a gente modificou. Tem aqui o Atlético Mineiro. O Bahia. Claro que a resolução não é tão boa assim, né? Porque é 60... É apenas 60 pixels. Mas vai ficar bem legal aí na hora de vocês enxergar a classificação. A gente já vai mostrar pra vocês, viu? Ó, Cuiabá Flamengo. Então deu uma modificada aí no escudo. Se vocês tiverem curiosidade como que a gente modifica aí, como que eu modifico, né? Eu vou lançar pra vocês também. Fica bem legal, ó. São Paulo, tem o Vasco. A Série B aqui também vou mostrar pra vocês. É bem fácil aí vocês estarem atualizando. Ó, ABC, que legal. Tem o Atlético Goianiense, Havaí, Botafogo, CRB. Olha só, hein? Tá meio que um relevo ali. Parece um 3D. É que a resolução não permite vocês verem totalmente, né? Como ficou. Mas tá todos os escudos aí do Brasileirão, principalmente atualizados, tá certo? É... Vou mostrar aqui alguns europeus também. Vou mostrar somente aqui a Série C pra vocês terem uma ideia aí, ó. Olha que legal a parecidência, hein? Maneiro o escudo deles. Amarelo com azul combina muito. É... CSA, Confiança. Os times aí da Série C estão todos também certinho, né? Atualizados. As divisões, beleza? Vou mostrar aqui todos. Beleza. Também tem os campeonatos internacionais, que a gente atualizou, por exemplo, aqui. Deixa eu mostrar os times da França. Estão atualizados os escudos deles, tá certo? Tem uns bem maneiros aí. Lyon, né? Top demais. Mônaco. Tem o PSG logo chegando. É o Marzelli também, ficou legal. PSG. Tá bem mais visível. O Rennes aqui também. Tá tudo atualizado aí, né? Depois vocês dão uma olhada pra ver se tá de acordo aí com o de vocês. Tá certo? Futebol inglês aqui também. Primeira divisão, principalmente. Olha só que legal. Fica um relevo ali, mas... Por causa da resolução não dá pra ver tanto, né? Mas fica bem interessante aí na hora de visualizar. Principalmente a versão mobile. Vocês vão gostar bastante aí. Fica mais real. E a tabela a gente já vai mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só terminar aqui, ó. Olha que legal, hein? West Ham. Overhampton. Parece um 3D ali. Maneiro. Da Itália aqui também. Tivemos as modificações. Tá certo? Fazer um relevo ali em cada escudo. Fica um diferencial aí também pros escudos do canal, beleza? Então, fica aí à vontade se vocês quiserem baixar. Ou se vocês quiserem guardar o de vocês também e usar aí. Continuar usando o mesmo. Não tem problema não. Bom, aqui, ó, no Campeonato Nacional. Vocês vão ver a tabela aqui, ó. Do Brasileirão. Deixa eu mostrar aqui a tabela inteira pra vocês, ó. É como que fica a tabela aqui. Então, olha só que legal, né? Os escudos. Como que eles ficam agora modificados. Ó, o Flamengo ali. Parece que tá mais visível, né? Não sei se vocês conseguem entender aí. Mas agora eles ficam mais visíveis. Tem a parte de baixo aqui da tabela também, ó. Os times. Bem legal aí. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui o Campeonato Série B também. Vocês vão poder observar aí. A parte de cima da tabela. Tá ali, ó. Atlético de Ganiense, ABC, Botafogo, CRB. Ficou maneiro o escudo deles. É a parte aqui do meio da tabela também. Tá certo? Um zoom melhor aí. E a parte de baixo da tabela aí também pra vocês enxergarem. Tem aqui outros campeonatos, né? Também. Vou mostrar o inglêsão. Que fica mais fácil aí vocês compreenderem. A parte de cima da tabela. Tá certo? Ó o Master City ali. Top. Tem também aqui a parte do meio da tabela. Brighton, Lester. Tá ali também. O ST-RAM ficou legalzão o escudo deles. A parte de baixo aqui também. Ó o Fulan. Ficou maneiro o Everton. Então fica bem legal aí pra vocês enxergarem melhor a tabela de classificação. Tá certo? Então fica aí a dica pra vocês baixarem os novos escudos que vai estar nas próximas pets. Beleza? Lançamos também versão mobile. Pra vocês aí. Tá certo? Galera, um abraço. E até o próximo vídeo, hein? Valeu. Tchau. Tchau.